Curizado, o negócio é o seguinte, eu vou ser pretencioso nesse vídeo e vou dar a solução para a sequência, para a conclusão do Campeonato Gaúcho de Futebol de 2020. Solução para a Federação, presidente Luciano Oxman e para as autoridades municipais e estaduais diante desta pandemia. Antes eu quero te convidar, se inscreve no canal, dá o teu like, dá o teu joinha, ativa as notificações, vem para cá para bater bola, para conversar sobre futebol, para divergir, para falar sobre Inter, sobre Grêmio, sobre seleção brasileira e outros assuntos, mas te inscreve no canal do Venegas e vem para cá. Olha só, como vocês sabem, eu comando os donos da bola de segunda a sexta-feira, debate raiz na Band TV, canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul, transmissão simultânea pelo YouTube, pelo nosso canal, Donos da Bola RS, sempre de segunda a sexta-feira, o meio-dia e trinta. Hoje eu estava lá com o Fabiano Baldasso, o João Batista Filho e com o César Cidade Dias e a gente estava falando e repercutindo uma entrevista que o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, deu hoje pela manhã ao Diego Casagrande e ao César Cidade Dias, no programa da Rádio Bandeirantes 90 Minutos. E o prefeito reiterou o que já havia dito durante o final de semana, de que na opinião dele não há nenhum ambiente agora para o retorno do futebol. Talvez daqui a três meses, talvez no final do ano, talvez no ano que vem, embora tenha ponderado também o prefeito Marquesan que a situação está mudando a toda hora e a prefeitura está fazendo as avaliações. Esta informação é como uma bomba para os clubes de futebol, porque se não houver futebol esse ano, se o futebol voltar somente no último trimestre, nós teremos os clubes se ressentindo muito. E aí a pandemia vai diminuir o tamanho, inclusive, dos grandes clubes do futebol brasileiro. Pois bem, no meio do debate eu lembrei de uma tese de um dos dirigentes da Federação Paulista de Futebol, que queria o campeonato brasileiro disputado tão somente no estado de São Paulo, espalhado por vários municípios, em alguns hotéis, num regime de concentração. Foi uma ideia que, de cara, foi descartada pelos grandes clubes, alegando que, sim, para os clubes de São Paulo é uma maravilha, mas para quem vai do Rio Grande do Sul ou da Bahia, fica deslocado em condições precárias e a ideia da Federação Paulista foi rechaçada. Pois bem, o que eu estou sugerindo para a Federação Gaúcha de Futebol, para o Governo do Estado, para a Prefeitura, ou quem sabe até não só para a Prefeitura de Porto Alegre, é que o campeonato gaúcho seja realizado no modelo de Copa do Mundo, ou seja, um grande torneio. Faltam sete datas para a conclusão do Gauchão 2020. Portanto, são duas semanas e mais uma data. Domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, tempo, mas até totalizando sete datas, talvez cinco. Se o Caxias é uma possibilidade mais remota, se o Caxias ganha o retorno, apenas cinco datas. Portanto, duas semanas e meia. A minha proposta é todos os clubes numa mesma cidade. Pode ser, por exemplo, Porto Alegre, pode ser Caxias do Sul, preferencialmente uma cidade onde tenhamos dois bons estádios. Talvez se tiver algum estádio perto para treinamento, também seria interessante. Porto Alegre tem esta possibilidade, tem o campo da PUC para treinamento, tem o Passo da Areia, é grama sintética, mas para fazer um trabalho mais simples, e dois para jogar, Beira Rio e Arena. Caxias do Sul tem Jacone, Centenário, tem o estádio do Vale dos Vinhedos, perto também. Então, também tem esta alternativa. Caxias tem uma distância de uma hora aí de Novo Hamburgo, onde também tem estádio. Então, eu vejo essas duas cidades, escolha alguma cidade, que você pegue um hotel, todos os profissionais envolvidos testados e num regime de concentração neste hotel, com os funcionários também testados por Covid-19. Durante duas semanas e meia, que se realizem as sete rodadas, talvez até com jogos em sistema de preliminar. Por que é importante ter outros campos de treinamento? Porque as equipes vão ter que treinar, elas vão jogar um dia, vão ficar dois ou três dias parados e depois, nesse período, vão treinar até o próximo jogo. Então, tem que ter um campo, Porto Alegre tem isso. Caxias, me parece, também tem esta possibilidade, tem o estádio em Bento. Que ficassem alojados, portanto, numa mesma cidade, num mesmo hotel. Ah, quem paga a conta do hotel Meneghete? É simples. Se vê as despesas do hotel, ou um rateio com os clubes, com a federação ajudando e uma parte em permuta. Todos os times vão jogar com a marca do hotel estampada na sua camisa. A prefeitura local também pode dar algum tipo de subsídio, se tiver interesse em divulgar algum evento. Enfim, talvez com recursos financeiros, prefeituras não tenham dinheiro neste momento e o futebol nem possa ser prioridade. Todos os esforços financeiros de prefeituras têm que ser concentrados na saúde, mas pode ajudar com alguma coisa do ponto de vista de estrutura. Portanto, o que eu estou sugerindo é um campeonato gaúcho realizado no modelo de Copa do Mundo. Um grande torneio, numa cidade única, como a Copa é num país único, numa cidade única. Preferencialmente em um hotel único, talvez dois, mas o ideal seriam todos hospedados num mesmo hotel. Todos envolvidos, inclusive os profissionais de imprensa. Que se faça uma emissora de televisão, distribuir o sinal para todas as outras. Profissionais de rádios, também de forma reduzida. As equipes de rádio vão para esse hotel, ficam lá hospedadas. Todos os profissionais já teriam passado por testes. Portanto, quem conviver deste meio estará testado. E isso fará com que todos os atletas e envolvidos resguardados, todos os profissionais no entorno do futebol, mesário, gandula, todos estariam hospedados num mesmo hotel. Claro que jogos com portões fechados. Não é uma boa ideia. É uma alternativa que não é a ideal. É claro que não é a ideal. Mas se criaria também algo diferente e que poderia o Rio Grande do Sul servir de exemplo para outros estados da nação e talvez para outros países. Talvez esta seja a solução para o retorno mais rápido do futebol. Gauchão no modelo Copa do Mundo. Um único hotel, uma única cidade, dois estádios. Jogos, inclusive, com preliminar, que seriam, inclusive, do ponto de vista interessante, num sábado, num domingo, talvez com horários alternativos de transmissão para as emissoras de rádio. Presidente Oxman, pense nessa ideia. Governador Leite, pense nessa ideia. Prefeito Marquezã, quem sabe não está aí a solução. Prefeitura Iagulizada. Vai, um abraço.